Tem pessoas que não valoriza a si próprio e também não quer que as outras pessoas sejam valorizadas, né? Igual uma galera aqui, ó, toda vez que eu lanço preço no YouTube é até bom pra mim, galera, porque eu trago conteúdo pra vocês, é bom a gente conversar sobre isso aqui. Igual um exemplo, uma galera fica fazendo uma comparação muito tonta, na verdade são pessoas que não se informam, não buscam esse tipo de informação e simplesmente não tem dinheiro e acha que porque não tem dinheiro tudo é caro, tá ligado? Então igual um exemplo, muitos comentam no meu vídeo que toda vez que eu falo de valores de manutenção, eles fazem a comparação, a mecânica de bike tá mais cara que a mecânica de moto. Que mecânica de bike tá mais cara que a mecânica de moto? Você tá fazendo uma comparação completamente errada, mano. Você tá fazendo uma comparação de uma mecânica especializada de bike com uma mecânica simples de moto. Por que você não faz uma comparação de mecânica especializada de bike e mecânica especializada de moto? Você vai ver que tá tudo ali no mesmo nível ou até mais a moto, porque a responsabilidade às vezes é até mais. Mas tem pessoas que não tem a consciência que existe bike de mais de 100 mil reais, mano. E a responsabilidade dessas pessoas que mexem com essas bikes, eles não tão nem aí pra isso. Igual um exemplo, eu lembro muito disso, cara. Há mais de 20 anos atrás, os primeiros remendos que eu fazia eu cobrava 3 conto. Eu tinha até medo de fazer remenda na roda traseira das bikes simples, porque toda vez que eu tirava a roda traseira, eu tinha que fazer o alinhamento da marcha, o alinhamento da roda, porque a roda saía fora de posição do que tava antes. Fazer o ajuste da marcha e fazer o ajuste do freio e cobrar 3 reais só por causa do remendo. Porque antes de fazer o remendo, tava tudo funcionando. Mas você tirou ali, é igual o cocô parado, né? Se mexer fede, velho. Isso que acontecia. E esse trampo que eu tinha que fazer lá ali, de ajustar o freio, ajustar a marcha, fazer o alinhamento da roda, isso eu não poderia cobrar, porque antes tava funcionando. E depois que eu tirei e coloquei de novo, deu problema. Porque isso aí é por causa do eixo torto. Cês tão ligado, quem é mecânico sabe disso. Mas eu fico me perguntando, igual hoje, um exemplo. Hoje eu cobro 15 reais pra fazer o remendo. Há mais de 20 anos atrás eu cobrei 13 reais. Aí uma galera fala, pô, 15 reais tá caro pra caramba. Como que tá caro se eu ensino vocês como que eu faço? Ah, não. É muito mais fácil você pedir pra outra pessoa fazer e ainda querer pagar merreca, né? É muito fácil você querer que os outros façam e você não faz. Esses tipos de pessoas, mano, são pessoas que não acrescentem nada, velho. Que não ajudam ninguém. Que não se valoriza e também não quer valorizar o trabalho do outro. Então, ó, vocês que ficam aí comparando a mecânica simples com a mecânica especializada. Pesquisa melhor, rapa. Pesquisa. Vocês falam, pô, a mecânica tá cara. Os mecânicos tá ganhando dinheiro. Se você tem essa visão e você fala que a mecânica da bike é simples. Por que você não monta uma oficina, cara? Pô, você vai ganhar rios de dinheiro, cara. Você tá perdendo tempo, mano. Ah, não. É muito mais fácil eu falar, Barbie. Desmereceu a qualidade do outro, mano. Oi, eu vou mexer nisso não. Não, você é doido, não, não coloca eu no meio, não. Eu prefiro falar que seu serviço tá caro do que eu mexer. Ah, entendi, cara. Aí fica mais fácil, realmente, né, mano? Desvalorizar o conhecimento do outro. Igual, vejo muitos caras aqui no YouTube, mano. Os caras ficam comparando, igual eu lancei o vídeo anterior aí da troca do raio. Igual a galera, pô, aqui no meu bairro eu cobro 10 reais pra fazer esse trampo aí. E ainda dou garantia pro cliente e não cobro o raio. Aí eu fiquei pensando, mas caramba, mano. Isso aí eu fazia. Eu fazia mais de 20 anos atrás. Só que era bike simples e realmente eu nem tirava roda, velho. Fazia tudo o trampo ali, cobrava 10 conto. Às vezes até menos, dependendo do cliente, fazia até de graça. Hoje não. Hoje, pra vocês terem noção, dependendo da roda, um raio custa mais de 10 conto. Um raio. Tem raio que custa mais de 100 conto, galera. Então vocês estão vendo um mercado completamente diferente, cara. Vocês precisam se aprofundar mais, entrar num mercado, conhecer como que é. Mas não, né? Como eu falei, tem pessoas que não querem evoluir, não aceitam evolução e se sentem bem do jeito que tá. E preferem, é muito melhor falar mal do trampo do outro. Mas aprender ninguém quer, né? Manutenção, meu parceiro. Manutenção qualquer pessoa pode aprender. Você não vai precisar criar uma peça. Você só vai dar revisão. Por que que você não aprende a mexer a mecânica da bike e começa a ganhar dinheiro? Você vai ficar rico, velho. Faz aí, monta uma oficina. Vocês que falam que a mecânica de bike, ela tá cara pra caramba. Mano, monta uma oficina. Cobra baratinho que você vai ficar muito rico, cara. Você tá perdendo um tempo, cara. Ah, mas é melhor falar, né? Verdade, mano. É melhor falar, desmerecer o outro. Vou falar pra você, mano. Esses caras, mano... Mas, galera, vocês que estão aí, eu até entendo a falta de informação. Tudo bem, mano. Mas, para, mano, de ficar julgando, sabe? Um exemplo, os caras que vêm aqui, galera, que tem pessoas que realmente não pesquisa, não procura a respeito disso. Eu já fui desse jeito, velho. Eu já falei isso antigamente. Quando eu não conhecia. Pô, mecânica é muito cara. Um serviço muito caro. Depois que você entende qual é a qualidade, qual é a garantia, qual é o tipo de serviço, as ferramentas que você mexe, aí você realmente tem uma visão. Então, eu entendo o lado dessa galera. Mas eu quero que vocês entendam, rapa. Que vocês acham aí que a mecânica da bike é cara? Não é cara, mano. Mecânica tá num preço justo. E sabe o que é mais top? Igual você fala. Pô, tem uma loja aqui especializada no meu bairro. Os caras cobram 100 reais pra lavar uma bike. Mano, se tu pesquisar no teu bairro, com certeza tu vai achar alguma oficina que cobra 5 reais pra lavar tua bike. Não, mas eu quero levar lá na oficina especializada, cara. O cara lá dá garantia. Tem umas biquinhas bacanas. Tem seguro. Tenho certeza que o cara não vai riscar minha bike. Vai usar produtos de qualidade. Pô, mas sem conta é muita coisa. Ah, entendi. Então, você quer qualidade, mas não quer valorizar, né? Tá certo, mas é isso mesmo, né, mano? Eu vou falar pra você. É isso que nós passamos, rapa. Pra você aí, ó, que desvaloriza a mecânica ou desvaloriza o mecânico, porque a gente precisa ficar esperto também, mano. Tem muito mecânico safado no meio nosso. Isso é de fato. Vocês concordam comigo, né? E não é só na mecânica de bike, não. Em todo lugar, cara. Mecânica de carro, mecânica de moto, mecânica de avião, sempre vai ter um nego safado ali, que tá só pra querer tirar seu dinheiro. Certo? Mas nem todos são assim, mano. Todos, a maioria trabalha justo ali, dá o seu melhor. E qualquer erro que acontecer, quem você vai procurar? Ah, você não vai se responsabilizar pelo problema. Entendi, mano. É muito mais fácil desvalorizar o trampo do outro. Tamo junto, hein? Ó, compartilha essa bagaça aí. Deixa o like. Deixa a sua opinião. Só não me xinga, mano. Se me xingar, vai ser bloqueado, hein, tio? Tamo junto, rapaz. Ó, vocês estão compartilhando? Não, hein? Tô comentando todo mundo aí. Ninguém tá comentando comigo. E aqui na descrição vai ter o meu lubrificante, parcereta. Lubrificante diferente. Vai lá no Mercado Livre, ajuda a nós que tem frete grátis também. É pra alguns lugares, né? Pra um lugar muito longe, pô. Fica caro mesmo. Mas tamo junto, galera. Eu garanto pra você que vai ser insano, velho. Topeseira.